E aí, meus amigos do Ejapa, Daniel com vocês, cara. E esse vídeo aqui é pra falar de corona. Falei que não ia mais fazer vídeo sobre isso, mas não adianta, né? A gente tem que fazer. Bom, é só pra vocês entenderem, aqui na minha região consta que não tem ninguém com corona, né? Pelo menos nos mapas, nas coisas que falam, não tem ninguém. Tá todo mundo bem de saúde e sem coronavírus, sem sintomas, né? O problema é que a gente tem ouvido aí bastante falar que tem gente com sintomas. E a gente ouve falar aqui, ouve falar ali, né? A gente sabe que tá tendo alguma coisa e ninguém fala o que é. Bom, o fato é que meu filho, há dois dias, começou com sintomas de corona. E ele tá em casa com falta de ar, tosse seca, né? Começou com tosse seca e febre. E agora deu uma progredida e tá com falta de ar e tudo. E a gente ligou no hospital, o hospital não pode atender. Aí ligou no Roquen Senta, né? Pra se informar. Eles passaram o número certinho do atendimento sobre corona. A gente atendeu, eles pediram pra levar no hospital pra fazer as coisas todas. E a gente foi lá agora no hospital, aqui no Hotaka Biwin. E chegou lá porque ele tá com febre e tá com sintomas. O médico se negou a atender, porque ele falou que ele não vai atender não. Tá com febre e tem sintomas de corona, então ele não quer atender. E o hospital falou que não tem como fazer quensa, não tem como fazer exame de corona. E nós falamos, mas e se ele tiver com influenza, alguma outra coisa assim, né? Aí eles falaram que também não pode fazer esse tipo de exame porque eles não podem atender, porque tá com sintomas de corona. E aí a gente tornou a ligar no Roquen Senta. Falou assim, ó, não querem atender. O Roquen tornou a ligar no hospital, o hospital se nega a atender. Porque é particular, né? E aqui é assim, o hospital é particular, ele não é obrigado a atender. Tá bom. Aí nós conversamos no Roquen Senta quase uma hora por telefone. E eles disseram assim que, na verdade, tem muito caso, tem bastante caso aqui na região. E os médicos estão com medo de atender. Então, cara, eu não sei pra que esses cagão tiraram o diploma, cara. Nós até falamos pra eles, pô, vocês não têm vergonha de tirar um diploma de medicina e não ter coragem de atender um paciente? Então, tudo bem, cara, o que é deles tá guardado. A verdade é que eu tô sabendo que em Guifo, em Xiga, em Aite e em Guma já tá acontecendo a mesma coisa. Então, gente, abre teu olho, cara. Esse país aqui tá cagado de corona, tá cagado de doença e esse governo tá escondendo, cara. Esses numerinho aí de mil e pouquinho, dois mil casos, é tudo conversa. A mulher do Roquen Senta falou pra gente que tem muita gente aqui com sintomas. E pode ter muita gente doente. Só que você vai lá no gráfico, cara, consta que tem quatro, cinco pessoas só aqui em Nagano. Então, é tudo conversa fiada, cara. É tudo conversa fiada. A gente trancou o moleque aqui dentro de casa, né, por conta. A gente fez porque ele tá de quarentena. Infelizmente, eles moram em dois. Então, tá os dois de quarentena. Não tão podendo ir trabalhar. A gente não deixou eles ir mais. E o nosso filho mais novo tava lá também. Então, acaba que ele não pode voltar pra casa. Eles tão trancados lá. E eu tô comprando alimento, deixando na porta pra eles. E eles não podem sair. E é isso aí. Só que aí a gente pegou e falou pra mulher do Roquen. Bom, então vocês não vão atender. Não vão fazer Kenza. Nós vamos sair agora. Nós vamos lá no Iomau passear e contaminar todo mundo. Aí a mulher ficou desesperada no Roquen. Não, não façam. Não, nós vamos fazer. E desligamos. É lógico que a gente não vai, né, cara. A gente não é inconsequente a esse ponto. Mas então, gente, abre o olho de vocês, cara. Isso vale aqui pro Japão. Vale aí pro Brasil. Esse povo aqui tá tudo contaminado. As coisas tão piores do que a gente tá imaginando. Eles tão usando a gente, cara. Eles tão usando e não querem atender nada. Então, fica esperto. Fica esperto. Toma cuidado. Quando sair na rua, aí lava bem a mão. E é o que eu falei. Bastante sabonete. Porque álcool e máscara não tem. Eu fui no posto de gasolina agora comprar querosene. Porque nevou aqui de novo, né. E aproveitei pra abastecer o carro também. E tava comentando com eles lá. E eles me viram de máscara, cara. Eles falaram. Nossa, onde você conseguiu máscara? Que não tem. Não tem nem máscara, nem álcool pra vender mais no Japão, né. Isso aqui eu tenho. Que a gente compra. Isso aqui a gente já tinha. Eu acho que tem. Deixa eu ver quantos tem nesse pacotinho ainda, hein, amor. Deixa eu ver. Passa pra mim esse aí que tá em cima da mesa. A gente tem ainda um pacotinho, ó. Com 12. Que ainda tem. Que é já de antigo. Não é de agora. E tenho mais um pacote, acho que com 50. E mais uma outra com 40. Que a gente tinha. Que é máscara. Essa aqui é pequena pra minha esposa. Tem a média e a máscara grande, né. Com o moleque na escola. E eu também. Eu uso por causa do pólen. Do cafunchô. Então eu sempre tenho máscara. Então por isso que eu tenho. Mas o cara do posto falou. A gente não tem máscara pra trabalhar. Então, cara. A coisa tá desandada. Lá na fábrica onde eu trabalho. A gente não pode trabalhar sem máscara. E a fábrica também não sabe o que vai fazer. Porque não encontra máscara pra fornecer pra gente, cara. Tá pra acabar as máscaras lá. Mas é isso aí, gente. Eu vou fazer mais vídeos ao vivo aqui. E vai subindo pro canal. Eu vou ver se eu subo todo dia vídeo. Valeu que tá por aqui. Gente, não se preocupa. Vocês que gostam da gente, cara. É normal. Sintomas de corona qualquer um pode ter, cara. Agora a gente não sabe se é gripe, se é influenza, se é friagem que ele pegou, dor de garganta. A gente não sabe. Não tem como fazer exame. Então ele tá ali dentro de quarentena. E vamos torcer pra que não seja nada. Mas esse vídeo é só pra alertar vocês. Um grande abraço. Fui! E aí E aí E aí E aí